Oi, gente! Eu sou a Camila Louris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. E o vídeo de hoje é... Quem não beijar vai ter que mostrar com a conversa no WhatsApp ou na direct do Insta, tá? Estamos aqui, ó, para ler segredinhos. Ai, ai, ai. Então temos aqui, nesse baldinho aqui, partes do corpo. Várias partes. Ruins, boas, enfim. E temos a garrafa que vai girar e vai apontar quem vai beijar quem. Pode não querer, tanto a pessoa que vai beijar quanto a pessoa que vai ser beijada, mas aí tem que mostrar o WhatsApp, beleza? Então vem pra cá, participantes, JJ, Yasmin, Fia, Gabriel e Luiz. Animados? Todos aqui gostam de beijar bastante. Eu não beijo muito, não, faço muito. É? Faz tempo, vai. Sábado. Sábado? É. Como é que ela nasce? Beijou na igreja? Nossa! Desce o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder o vídeo. Assim que você deu passar baratada aqui na veloura, nós temos três vídeos por dia. Vem dia, quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo, um X. Sexta. Vamos chegar a 14 milhões e seis desse ano, então manda para geral. E vamos começar. Então agora eu vou girar aqui, ó, a ponta de ferro. Vai mostrar quem vai beijar. Ah, tá. Tá? Gente, a gente tá muito amigos da balada. Ah, tá. Sabe aquela festinha? Mas olha aqui, nossa, pra balada. A primeira festinha, assim, que tem. Foi todo mundo esperando beijar. Mas essa garrafa também, né? Sim, do meu céu. Meu Deus, infinito. Tá o que? Com braxa? Gabriel. Paro em mim. Gabriel. Meio. Medicar, ó. Medicar, Camilo, medicar, eu. Para ou limpa, vai? Vá. E aí? Você escolhe. Você. Eu não sei, eu não sei quem que vai beijar. Então, eu vou beijar, vou tirar a garrafa pra ver. Vamos tirar de uma vez. Quem que eu vou beijar? E deixa eu pegar. E essas duas aqui, nunca vão sair? Porque a ponta de larga valeu. Olha, meu filho, mas se sair e bater nela, vai ter nela hoje. Ah, mas a minha área é muito maior. A gente tem a área lá. Ai, isso é muito chato. Mão, vou beijar a mão. Ó, gente, tá aqui, mão. Mas não vai pegar tudo. De quem, de quem, de quem? Então tá, então foi a mão. Ai, gente. Da viazinha? De Jean? Ah, não, essa merda não. Da Camila? Minha mesmo. Não, tem que mandar. Não, não, não. Foi. É, não? Tem que mandar de novo. Não, é. Tá bom, tá bom. Gira, gira, gira. O Fitch vai ter 10 minutos só de garrafa girando. Gira. Fabiola. Gira. Você vai querer, Jean? Não vou pensar. Mostra se vai sair. Tá, pode ver, Jean. Ó, chato, filho. Delicado. Vai. Um beijo só, despedido. Vamos pro próximo. Eu gostei que você jogou. Devagar. Tenta jogar mais devagar. Gabriel. Yasmin. Pega pra pé. Yasmin, você vai beijar. Ai, meu Deus. Onde, onde, onde? Dá pra cachê não bater, cara. Perna. 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 Bia. Bia. A única que vai com as pernas... Ah, não. Jean, eu também. Bia, vem cá. Eu tô com a minha lá. Obrigada, amiga. Te amo. Você foi na coxa. Ah, pode ser a perna também. Eu jurei que tem que ir na perna. Esquece. Mas essa, que é a casa da perna. Ela é inteira. Ela é inteira. Eu odeio muito forte. Podou mesmo. Podou. Ah, não. Eu de novo, não. Camilinha. Camilinha. Vai beijar. Oxe, Camilinha. Quero ver, amiga. Barriga? Barriga. Nossa, que querendo ver. Ela tá torcendo pra essa amiga. Ai, que delícia. Barriga, gente. Você tirou a perna, né? Não. Não! Eu já conheço minha barriga. Que isso, hein? Peraí. Vai. Caiu na Bia, gente. Caiu na Bia. E tudo o que você fala acontece. Só pra você ver. Acabou de acontecer. O que você quer? Fala aí. Vai que vem. Gente, não sei. Acha que eu quero um beijinho na boca. Na boca. Tira, cara. Vai. De quem? Vai. Vai. Qual que é um dos três, né, amiga? Tá pra frente, Bia. Costas. Gosto, viu? Costas. Que isso? Ela falou do Luiz. Gostei. Gosto. Nada melhor que um beijinho nas costas. Do Luiz. Do Luiz. Do Luiz. Você tá falando demais, sua mão. Vai. Levanta a minha porta. Ei, que isso, gente. Bom, levantou aqui. Levanta a minha porta, então levanta a minha porta. Eu vou te ver aqui também. A cueca dele vai no meio das costas. Vai, é tudo muito bom pra lá embaixo. Cada um, cara. Cada um tem o que quer. Foi, gostou? Se não fosse assim, seria sua cueca, não minha, entendeu? Gostou do beijo nas costas? Gostei. Gostei. Eu achei que até gostou. Acabou com seu beijo. Não conversa mais comigo. Não conversa mais comigo. Beijinho nas costas, ó. Que delícia. Tô renovada. É porque a Bia falou... Gostei. Eu queria as suas costas também, tá? Eu achei que ia ser um beijo. E a Bia? 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 E o que você quer, amiga? Fala! Já vou. Olha que beijar. Já sei. Se ela quer chegar. Nariz. Narizinho. 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 Sofinho. Esquimó. Do Luiz. Quem dera fosse na boca. Eu. Ah! Ah! Soltou, soltou, soltou. Não, pode isso aqui, vai. Deixa o nariz do outro. Vai, pô. Você é bom. Ooooooo! Vai, gira. Eu gostei. Eu tô gostando desse vídeo. Luiz, beija. Orelha. Nossa! Orelha. Suave. Suave. Vai, fiquem. Orelha. Orelha da Bia? A Bia? É, uai. Ela é revoltada. Ela é revoltada. É a sua bota. Ela ficou muito bom. Ela levou pra... Isso não é incrível. Ela se revoltou. Ela levou muito. Ela levou muito. Ela levou de coração as costas. Ela queria muito. Ela queria muito. Ela queria muito. Ai, meu Deus. Obrigada. Eu também não gostei não. Agora ele falou. Eu não falei que eu não gostei não, invejosa. Olha só. Olha só. Olha só. H. G. L. Lu. Luiz. Luiz, beija. Luiz, tá beijoqueiro, gente. Que isso? Lezão do pé. Queixo. Queixinho. Queixinho. Aham. 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 Foi Gabriel. Foi Gabriel. Foi Gabriel. Foi Gabriel. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Dá uma sacanagem, mano. Aham. 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 Gente, é porque... Lembra aquele nosso comprimento que quando eu beijo o queixo, ele beija meu nariz? Ok. E quando eu beijo meu nariz, eu beijo meu queixo. Era o nosso comprimento. Mas enfim. Vai. Pode rodar? Pode rodar. Pode rodar. Pode tomar minha vaca, meu emprego. Porque até agora ele não beijou ninguém. Ninguém beijou ele. Ele só tá aqui. Rodando. Bia. Beija. Ok. Ó. Beijo aqui. Beijo o quê? Beijo o quê, Beatriz? Putz. Cotovelo. A boca? Eu acho que ela vai ficar feliz. Ela não tá bem. Ela vai ficar feliz. Amiga! 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 Mano, a palavra tem poder, galera. A palavra tem poder. Amiga, amiga! Levanta! Ó, que delícia! É o seu momento, amiga! Vai, amiga! Dá pra assistir! Porque a língua vai sair de novo, vai ser nele. Vai arrasar! Ah, gente, o que é isso? Sério? Ela não falou americano, ela não falou. Eu fiz esse saboroso todo pra mim. Ela que falou. Aqui, ó. Boca! Boca! Ela que falou. Boca pra mim é tudo isso aqui. Boca? Ah, mas ali é a boca. Calma, ela está... Aqui. É, relaxa, choro. Eu achei que foi uma expectativa. Eu já fiz outro feitiço. E a língua vai cair em mim. A língua vai cair em mim. Se fosse pra dar uma nota, eu daria não. Achei que eu ia falar zero. O cara com a figurinha do WhatsApp bonita. Achei que eu ia falar zero, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bia! 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 Pode pegar meu celular lá, por favor. O que? A Xila. Nossa! A Xila, dá uma pegada. Ah, dá pra ver de quem é primeiro. Tem que ser de modal, ela não sabe quem é primeiro. É, não lembro. Ai, que delícia! Pega meu celular. Ah, vai outra conversa! Vai outra conversa! Bom, gente, então. A gente está entrando no... Com vocês aqui? Na verdade, o Gabriel que está estalteando a Bia demais. Não, na verdade, o que aconteceu? Eu estava vendo o TikTok esses dias, aí apareceu um vídeo de um cara. Aí eu fui ver o comentário lá, estava lá, Bia Gerf. O cara respondeu. Eu falei... Deve rolar que está tendo um EF. Deve rolar um EF aí, né? Tá rolando um EF. Não mora no Brasil, então. Se morasse! O cara não mora nem no Brasil, acertado. É isso, é isso, Bia. Não jogo, não. Eu não jogo, não. Será que é interessante a gente não conversa? Não jogo a Bia, não. Mas não sei, a gente sabe. Tá, tá bom. Pode ser. Pode. Vai, abre aí. Vamos ver, vamos ver, gente. Tem conversa. Só que está pouco, está uma frase. Para de me iludir. Para de me iludir. Nossa, velho. Você é sem educação. Você é sem educação de gato. Ele para de me iludir. Aí a Bia, sério, ai. Sem condições. Aí ele, ai, ai. Olha, ele mandou aqui, olha, a bunda da Bia. A Bia, tipo assim, você andando aqui de biquíni, ele mandou aquela carinha suada assim, ó. Vamos ouvir a voz dele? Vem cá. Meu Deus, calma. Chutou o balde. Chutou o balde. Gente, é muito engraçada a voz de quem está apaixonado, né? A pessoa fala assim. Ela fala de jeito diferente. Chutou o balde, pô. Chutou o balde. Aí se ele falasse normal, chutou o balde, Zeb. Chutou o balde. Chutou o balde. Exatamente. Chutou o balde. Você fala com uma preta. Ele é da onde? Do Rio. Só que ele está jogando fora. Em Portugal. A bandeirinha. Portugal. Nem julgo. Bom. Bom. Muito legal, amigas. Ressão de conversinha. Quando ele vir, vai... Faz. Quando ele vir, vai... Deixa eu rodar essa garrafa aí. Agora não sai pro Jean, deixa ninguém nem Gabriel. Luiz, fechá. É que quando para ali, ela para, entendeu? Porque tá do negócio mais estranho. Para não. Gira primeiro, pra depois eu falar o que quer. Língua. Língua. A língua dela. A língua dela. Eu, de novo, tô falando que tá citado isso. Língua. 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 Que que é? É o pé. Beijo meu tênizinho. Não, é o pé. É o pé. É o pé. É parte do corpo maior. Mas é ele que mostra conversa. Pois é. Você vai beijar? Beijinhos. Não. Não quer mostrar conversa, né? Ele tá defendendo. Sabe que a gente tá defendendo, óbvio. Olha esse tênis. O tênis tá parecendo que passou cinco vezes na lama. Credo. Ela ainda passou debaixo de um carro. Vai, menino. Não, peraí, ô. É pé, tira a meia. Eu tô cheirando só. Vai. Não tem problema. Meu pedão é feio, tá? Opa. Olha, eu não vi beijo não. Foi, June, por Deus. Eu não tenho que ter mentido. Eu não vi, não. Foi aquele beijinho que eu tive assim. É. Ah, não. Na moral. Ah, não. Oi, não. Acho que a produção não sai. Mas ó, a partir de agora então, o beijo tem que ter pelo menos um... Um, três, três... Dois minutinhos. Ah, James! Ah, James! Ah, James! Beija! Finalmente, né? Graças a Deus, eu vou beijar o cara. Aê! Eu tô torcendo pra ser alguma coisa boa. Nada contra ele. Axila, Axila. Fala! Vai. Vai. Vai, vai. Um braço. Igual perto, igual perto. Um braço, um beijão, um braço. Ah, gelou! Gelou, gelou! Você vai deixar? Eu acho que eu vou deixar, não. Você é meu parceiro. Opa, gostei. Gostaria é isso, mano. Ajuda muito. Deixem gostosinho. Gostou, Luiz? Nossa, eu tô apaixonado. Próximo, vai! Luiz! 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 Jay! Camila! Yasmin! Yasmin! Jo! Todo mundo queria língua. Você tá reclamando, tá girando aí? Vamos girar aqui. Aqui, é no meio. Então pronto, eu vou girar aqui. Yasmin! 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 Vai beijar. Língua! Língua! Meu Deus! Suspirindo agora. Opa! Eu sabia sabe o quê? Opa! 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 Gente, parece criança de 10 anos de idade, gente. 10 anos de idade, juro. Aê! 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 Vamos lá, vamos lá. Não, pera. Vocês vão querer ou vocês vão no Whatsapp? Tem que perguntar também, né? Pô, no Whatsapp eu falei que hoje... Hoje não. E você? Também não. Ah, então... Beijo de linda! Beijo de linda! Ó, se for rápido, eu vou bancotar. No mínimo, 5 segundos. Ô, você tinha falado que era criança. Ai, tá com medo de essa? Aê! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aconteceu! Aconteceu o que estava previsto pra acontecer logo, logo no off. Tchau, tchau. 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 Vamos ver. Gente, tudo que a gente falou aqui aconteceu. Só minha com o Gabriel, que não foi você com ele. Véi, só chega até Yasmin, não chega no Gabriel. É verdade. Tá, então vai o Gabriel. Gabriel, beijo o quê? Gabriel. Gabriel. Tá girando, tá girando. Esse aqui, rosto. Rosto? É, não falou a outra. Pode escolher. É, rosto, escolhe. Tem você de novo, vai ter de girar. Mia! 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 Onde você vai no rosto? Minha amiga. Sabe onde você quer, Mia? Você escolhe. Eu vou deixar você escolher, pra certeza. Minha amiga, deixa você escolher. Eu acho que já que sabe pra ser boca, tem que ser boca pra ele, só que boca com boca, bocão. Você sabe? Briga meu evento, Beatriz. Mas não fala comigo, né, Tchê? Eu te amo. Vamos lá. Gente, é com vocês. Longe de mim. Longe de mim. Longe de mim. Querer influenciar a alma. Mas... Então deixa pra nós. Boca! 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 Língua! 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 Bebe! Põe o cara! Gente, jogaram aquilo. Lê aí o último, lê aí o último. Eu acho que tem mais cabimento esse último. Tem mais cabimento depois disso. Pescoço, joelho. Pescoço, tá legal, Tio? Todo mundo dá um beijinho no pescoço aí, Jaqueline do Patriche. Vai, todo mundo. Cadê o meu? Jaqueline, ei. Aê! Boa noite. Cara, que vídeo maravilhoso. Que vídeo maravilhoso, eu juro, amo vocês, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila. Nós temos três vídeos por dia. Sábado e domingo, X. Bora chegar em 14 milhões desse ano, então. Manda o canal para geral. Um beijo. Tchau.